Fala rapaziada, beleza? Hoje eu trago pra vocês um tutorial super fácil, mano Se eu tô dizendo que tá fácil, tá muito fácil mesmo Eu quero fazer um desafio pra você, beleza? Você vai assistir esse vídeo e se você ver que tá fácil Se você gostar do tutorial, você vai deixar um gostei aí Se você já é inscrito, fiel, você já vai deixar um like logo de início Mesmo sem ter visto o vídeo, né? Faz um vídeo aí, se você conseguir desenhar Você pode me marcar lá no Instagram também Arroba Gilmar Marcel Artes Que eu vou compartilhar o seu desenho Ou então eu vou deixar o meu gostei lá e o meu comentário também, beleza? Tamo junto E pra quem não sabe, eu tenho uma playlist completa aí Com vários personagens já feitos ensinando a você a desenhar, beleza? Então vai lá ver a playlist, eu vou deixar no primeiro comentário fixado, tá? Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim Ou até melhor mesmo sem o famoso doom? Conheça o meu treinamento Desenha Agora do Zero E aprenda mais rápido do que você pensa Link na bio ou na descrição E moçada, vamos começar aqui pela parte da cabeça dela Demarcando aqui, né? Eu já fiz uma divisão na folha Folha tamanho A5, tá? E aqui eu vou deixar as medidas pra você também Que eu estiver usando, tá? Essa partezinha dos traços centrais Ele vai tá entre 8cm, 8,2cm, certo? Você faz aí no estilo que puder também Eu vou fazer uma outra linha aqui embaixo E também eu vou fazer a medida dessa linha aqui de baixo, né? A altura que dá pra parte do olho da personagem É de 2cm, como você pode ver, beleza? Então essas medidas aí, elas vão servir muito agora Pra você poder fazer seu desenho em qualquer tamanho de folha, né? Aqui nós vamos começar a moldar o rosto da personagem Lembrando que ela é uma personagem que tem aquele rosto curtinho, né? Aquele rosto meio que simula, né? Rosto infantil, mas não é infantil, né? Nós sabemos É por causa do traço do anime mesmo Que tem esses rostos mais curtinhos, tá? E aqui nós vamos dividir a base do olho também E já começar o detalhe dos olhos, tá? Eu sempre costumo desenhar, né? Começar o desenho assim Depois que eu faço o formato da cabeça Pelos olhos mesmo Porque eu acho que fica mais fácil pra mim Colocando todos os outros detalhes depois, beleza? Então tá tudo bem detalhadozinho pra vocês aí, tá? Já fiz a parte dos cílios, né? A parte de cima tem a parte de baixo também, tá? E ela é uma personagem muito massa, né? Cara, é uma personagem que o pessoal tava pedindo muito Muito, muito tempo E claro, eu vou, pretendo, né? Eu pretendo trazer outros Hashiras aí pra vocês também Junto com a playlist que eu vou deixar fixada aí no comentário, certo? Já tem outros, vários outros vídeos do Demon Slay aí pra você também Beleza? Então vou definindo a parte da pupila dela, né? A parte da íris também dela E a sobrancelha A sobrancelha dela tá bem rangida Porque esse está naquele mesmo estilo que vários outros tutoriais Que eu tô trazendo desse anime, né? Que é um lado a personagem normal E o outro lado a personagem em fúria Em batalha, enfim, tá? Então aqui nós já definimos a parte do nariz também E a boca A boca é bem fácil de fazer, tá? Tenta não fazer a boca muito grande Veja que ela é um pouquinho mais fechada que a base do olho, né? O olho é bem mais aberto do que a base da boca, tá? Então você leva isso como medida pra poder fazer o seu, tá? Vou colocar uns detalhezinhos de veias, né? Que é como se ela estivesse bem irritada, né? Bem... É uma questão de ação mesmo no desenho, tá? Essa partezinha aqui agora Nós vamos começar a detalhar toda a base do cabelo Na lateral da personagem Que também se você seguir certinho, né? E pausando o vídeo, fazendo da sua forma Não é difícil de fazer, cara Tá? Eu vou definindo algumas mechinhas aqui próximas ao olho, ó Veja que eu tô usando muito essa base do olho Como uma medida pra fazer outras partes do desenho, né? Por exemplo, essa mecha lateral dela Eu vou começar aqui na base do olho Eu faço quatro mechinhas, né? Divididas E depois eu vou fazendo os outros detalhes até o final Agora aqui embaixo vamos definir a base da roupa dela, né? Então essa parte aqui, cara Entra um porém, tá? Nessa aqui a gente vai fazer assim Todo curvadinho Porque é como se ela estivesse com o ombro um pouco mais levantado Do que a outra parte, beleza? Porque é como se ela estivesse no meio de uma luta, né? E aí ela levantou um pouquinho mais o ombro E aí eu faço um pouco mais curvado Mais levantado Juntamente com a outra partezinha Da franja dela também, né? Pra deixar todo definido E a franja dela eu vou dividir em três mechinhas bem pequenas E logo em seguida eu vou detalhar o restante da roupa Que é uma coisa bem fácil Uma coisa que eu só deixo de detalhe pra vocês É que eu vou crescer apenas um pouquinho a lateral do ombro dela, né? Porque pra mim ela ficou muito pequena aqui Essa parte do ombro Então depois eu dou uma crescidinha junto com a parte do cabelo também Que é uma coisa pouca, tá? Mas tá aí pra vocês Agora que já temos a primeira parte pronta Vamos desenhar a parte dela na paz, né? Aquela partezinha de boa dela E vamos desenhar começando novamente pelo olho, né? A base dos cílios vai ser praticamente a mesma coisa, tá? A parte de baixo principalmente Só que tem um porém, né? A íris dela vai ficar bem grande, né? E também vai ter a pálpebra dela em cima Logo na base do olho, tá? E juntamente com a sobrancelha Que a sobrancelha também vai estar com aquele aspecto subindo, né? E aí vai deixar muito bom pra vocês aí A boca dela é apenas um tracinho Que depois a gente vai usar um rosa, né? Pra fazer aquele batonzinho que tem na personagem Junto com apenas um outro traço aqui Um pouquinho mais embaixo Pra representar o traço do lábio inferior, tá? Agora vamos começar também a basear a parte do cabelo da personagem Já colocando outros detalhes aqui na lateral dela também, beleza? Eu começo pela parte central lá Que é basicamente a mesma coisa Que tem no primeiro desenho E depois eu vou descendo Definindo o cabelo Um pouco parecido com a primeira parte Porque na primeira parte Ela tá num formato de ação Então o cabelo também Ele vai mudando, né? De acordo com a cena da personagem E com o vento Enfim Coisas da natureza no anime E depois também Eu vou definir o restante do cabelo Tentando deixar na mesma proporção do primeiro, tá? E aí eu vou colocando todas as curvas E todos os detalhes que vocês estão vendo aí Aqui agora, moçada Nós vamos definir a parte final da personagem, né? Que é essa parte da roupa Só que tem uma outra parte Que é a mechinha dela ali No canto ainda, tá? Lembrando que a gente vai colorir esse desenho Ainda nesse vídeo, beleza? Então, ó Se você não deixou o likezão aí Esqueceu de dar o like no início Já deixa um likezão pra nós, hein? Eu vou deixar a mecha Basicamente um pouquinho menor Do que a primeira que eu fiz Porque essa primeira mecha que eu fiz Eu ainda vou diminuir ela um pouquinho, né? Na parte que eu fizer A lineart da personagem, beleza? E pronto, moçada Nosso desenho já tá finalizado Agora vamos começar a lineart É claro que eu vou deixar um speed aí Da lineart pra vocês Pra vocês verem certinho, né? Alguns detalhes que eu vou ajeitando Aqui no desenho também E aí vocês vão poder acompanhar Pra poder fazer no de vocês também Lembrando que você pode pausar o vídeo, cara Pausa o vídeo Tem um modo aí que você pode assistir De forma mais devagar Então você bota no mudo aí Coloca ele um pouquinho mais devagar E vai assistindo aí Fazendo do jeito que você conseguir Se estiver com dificuldade De fazer dessa forma Aqui, tá? Eu creio que assim Dá pra fazer tranquilo Desse jeito que eu acabei De explicar pra você Beleza? Pronto, agora vamos começar A coloração Veja como tá muito bonita A personagem Vamos começar com o bordô E eu vou fazer o sombreamento Dela toda de bordô Aí você me diz Ah, Gilmar Mas eu não tenho essa cor Cara, você pode usar o marrom Ou então você pode usar a canela Caso você não tenha o bordô Mas tenha o canela De preferência ao canela Beleza? Então eu vou demarcar toda a parte de sombra Da personagem, tá? E depois eu vou vir com o rosa claro Vou pintar por cima desse sombreamento Deixar ele mais nítido E depois eu vou pintar por dentro Da parte do rosto da personagem Que aí agora é só um preenchimento Sem muitos detalhes A não ser a parte da boca, né? Que eu vou deixar umas vagas brancas Porque depois eu vou ter que fazer o efeito de sangue Na boca dela também Moçada, logo em seguida Eu vi que o desenho Ele tinha ficado um pouquinho Com aqueles pontinhos brancos Bem chatos, né? Então eu vou passar um branco Aqui por cima Dessa parte da pele Pra deixar um pouquinho mais uniforme Aqui agora eu vou usar um preto E galera, é o seguinte Nessa base do cabelo Eu vou usar preto Eu vou deixar todo preenchido mesmo Certo? E depois vai ter uma outra parte do cabelo Que eu vou continuar com o preto Só que eu vou deixar ele um pouquinho mais leve Vai ficar como se fosse um cinza Bem escurecido E assim eu vou fazer Nas duas partes da personagem Inclusive também eu vou fazer Na parte da roupa dela Pra deixar tudo certinho Agora aqui eu vou vir com a cor Chamada sépia Aqui no caso Era pra usar um cinza escuro Mas eu acabei que não achei Meu cinza escuro No meio dos lápis E tô usando um sépia Pra deixar também Uma coloração bem bacana No fim das contas Ficou muito bom Usando essa cor também Tá? E logo em seguida Eu vou voltar com o preto E ajustar uns detalhes aqui Como essa partezinha Da sobrancelha dela E também a base do olho Que tem o degradêzinho Do roxo No olho Então eu começo com o preto E depois eu venho com o roxo E começo a fazer Toda a base do degradê Agora do olho Do cabelo dela também E o roxo também vai colorir A parte da roupa dela Né? Mas antes Eu vou fazer aqui agora Um efeito do sangue Aqui na boca dela Eu começo com o bordô Eu faço bem forte E depois eu passo um vermelho Por cima Você pode usar apenas O vermelho escuro Que também vai ficar Muito bacana Tá? Logo em seguida Eu vou vir com o rosa E eu vou fazer aquela Partezinha do lábio dela Que é rosa Que fica bem bacana Pode colorir por cima mesmo Que vai ficar bom Do mesmo jeito Em seguida eu vou vir com o cinza azulado E vou fazer todo o sombreamento Que tem aqui Nessas partes brancas Da personagem E como eu tinha dito Eu tenho que voltar com o roxo Fazer toda a base Da roupa dela O amarelo No botão também O botãozinho É bem amarelo E eu vou usar Um lilázinho Lá em cima Tá vendo Duas pontinhas Que eu deixei lá em cima Seria aquelas borboletas Que ela tem atrás Mas aí como não viu Muito no desenho Eu vou apenas preencher E agora pra finalizar Galera Eu vou voltar com o cinza E eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma base Aqui de sombreamento Nessa parte da roupa E depois eu vou vir com a areia E passar por cima Desse cinza Que aí vai ficar Como realmente uma sombra E depois eu faço O preenchimento Completo aqui Da roupa da personagem Se você não tem Essas cores Você pode usar Um amarelo Aí bem clarinho Bem de leve mesmo Pra não ficar muito amarelado Tá E aí você vai conseguir Um efeito bem parecido Também Beleza E esse foi o nosso tutorial De hoje Eu espero que vocês tenham gostado Pra mim o desenho Ficou muito bom Cara Eu espero que pra você Também tenha ficado bom E agora você vai dizer Se vale a pena Deixar um gostei Aí nesse vídeo Então deixa esse like Que eu tenho certeza Que pra você Agora tá valendo a pena Eu espero que vocês Tenham conseguido fazer Não esquece de me marcar Lá no Instagram Tá Tá aí pra vocês Me marca lá no seu desenho Que eu vou deixar um gostei Lá no seu desenho Beleza Valeu E até a próxima Não esquece de ver Os outros vídeos aí Agora que tá pra vocês Tá Tem uma playlist aí Também Com outros tutoriais Vários tutoriais Do Demon Slayer Espero que vocês gostem Até a próxima